Na MF Madeiras e Materiais para Construção, todo mês tem ofertas especiais. E esse mês tem o Fevereiro de Ofertas. Caixa d'água porte leve 500 litros, 269,90. Textura desenho balde 23 kg Eucatec, 109,90. Selador acrílico 18 litros Dakar, 89,90. Tubo soldável e esgoto promocionado com até 20% de desconto. Mais qualidade e mais economia na sua obra. Vem pro Fevereiro de Ofertas MF. Avenida de Dimes e Chinel WhatsApp, 984666392. Vem pro Fevereiro de Ofertas MF.